A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí Uh , , , , , , Não, 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 não. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau 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 12... 8... 8... 6... 7... 8... 7... 8... 8... 9... 8... 8... 9... 10... Outra! 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 Segura! E agora! E agora! Segura! Agora! Doce! Doce ou doce? Não basta, não basta. 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 Não basta. Não basta. Não basta. Não basta, não basta. Não basta. Não basta. Não basta, não basta. Não basta, não basta. Não basta. Não basta, 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 não basta, não basta. Não basta, não basta. Não basta, não basta. Não basta, não basta, não basta. 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 Não basta. Não basta. Não basta, não basta. Não basta, não basta. Não basta. Não basta. Não basta, não basta. Não basta. Não basta. Não basta, não basta. Não basta. Sim, não basta. 1,2,7 6. Justiinkiagbildin. 2,2,7 oi E aí E aí E aí E aí E aí E aí oi. oi. 34, 27. Oe. oi. Oi, oi. 28, 35. 3, Seja bem, é o que você vai fazer. Seja bem. Seja bem. Seja bem. Seja bem. 35,18. Seja bem. Seja bem. Seja bem. Seja bem. Seja bem. Seja bem. Se E etmek. Seja bem. Seja bem. Namanya dám. Kalau somb frag. 3, 8, 8 Oi, o teu, o teu 9, o teu, o teu Out Aos! Oi! Aos! 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 Oi! Aos! Aos! Ja! Aos! 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 Fica a sua linha e a sua prisão a outra filha ao baixo e a sua prisão pois, filha aobo no irmã e a sua prisão pois, filha ao baixo Fica boa! Fala tudo! Ligue a curva! Alô! Oi! Fala tudo! Ligue a curva! Fala tudo isso! E bang, 3000 de a** tenha Foi a penhaçada Espere! É assim... F naszym f troop esta saNow